Bom, conforme nós vimos no vídeo anterior que eu fiz acerca da Páscoa, existe uma contradição com relação a Jesus estar vivo ou morto durante a Páscoa, o que obviamente torna impossível a coexistência de ambos os fatos. Como eu fiz o vídeo anterior para não deixar no vácuo, nós vamos analisar algumas possibilidades para que cada um tire suas próprias conclusões, ok? Dentre os relatos contraditórios acerca da Páscoa em que Jesus foi crucificado, o mais provável, historicamente, o mais provável é que Jesus tenha morrido antes da Páscoa, isto é, no dia da preparação, conforme relatado no Evangelho segundo João. Então aqui nós estamos trabalhando com possibilidades, o mais provável, aí cada um tira suas próprias conclusões, ok? Primeiro vamos analisar algumas impossibilidades daquele outro relato ser o correto, aquele que Jesus ceiou na Páscoa, no primeiro dia de Ásimos, e só depois ele foi preso, morto e crucificado. Vamos ver algumas impossibilidades desse relato ter acontecido. Os judeus jamais prenderiam alguém durante a Páscoa, conforme Mateus 26, 47, quando os homens foram lá com paus e pedras para prender Jesus e paralelos. Porque se na Páscoa também um Shabbat, ou seja, um sábado, eles não poderiam violá-lo. No sábado judeu existe uma série de proibições, desde acender fogo, trabalhar, limpar a casa, etc. Que dirá sair com paus e pedras para prender alguém. Então, para explicar aqui melhor para vocês, o sábado judeu é uma festa que é considerada um Shabbat, independente do dia da semana que caia, ele é um sábado. E o sábado judeu, todo mundo sabe que tem uma série de regras e proibições de tudo. Você não pode acender o fogo, não pode limpar uma casa, não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc, etc. A mesma coisa a Páscoa. Na Páscoa o judeu não pode fazer uma série de coisas, porque ele tem que guardar o sábado. Então é no mínimo estranho que você veja aqui no relato do Novo Testamento, que eles estavam na Páscoa, Jesus acabou de cear, ele vai no Monte das Oliveiras orar com seus apóstolos, e de repente chegam alguns homens a pedido dos fariseus, com paus e pedras, para prenderem Jesus. Então, isso já seria um pouco estranho e improvável. Ok? O sinédrio dificilmente se reuniria no Shabá, conforme Mateus 26, 57, paralelo. Porque conforme nós vimos acima, eles deveriam guardar o Shabá. Sendo os representantes do sinédrio, sacerdotes, fariseus, escribas, etc, homens que guardavam a Torá, eles não poderiam violar o Shabá, violar a própria Torá que eles guardavam. Então é estranho você ver aqui, por exemplo, na prisão de Jesus, que o sinédrio estava reunido para julgá-lo e condená-lo, durante uma das festas mais importantes do calendário judaico, que era a Páscoa, que não deixa de ser um Shabá. Então, se a gente for seguir pelo lado histórico da tradição judaica, o mais provável era que eles esperassem passar a Páscoa e julgassem Jesus, ou antes da Páscoa, para não cometer o erro de estar trabalhando e fazendo um ato no sábado, ok? A ceia judaica jamais é celebrada com vinho, conforme Mateus 26, 27. Porque sendo a festa dos ázimos, isto é, sem fermento, eles não poderiam celebrá-la com a bebida fermentada. Conforme eu falei no meu vídeo sobre o vinho na Bíblia, era muito improvável que Jesus tenha bebido um vinho fermentado durante a última ceia. Porque se é a festa dos ázimos, você não vai poder consumir uma coisa que tenha fermento, que fermente. Porque o fermento, conforme eu já falei, todo mundo sabe, ele representa pecado no judaísmo. O próprio Jesus falou, né, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, é no mínimo estranho que durante a ceia de Jesus, que segundo o Novo Testamento é uma ceia de Páscoa, ele esteja celebrando com vinho, que ele simboliza inclusive a nova aliança. Ah, mas não poderia ser um vinho na alcoólica? Poderia. Por exemplo, um suco de uva, o vinho antes de ser fermentado. Mas aí foge um pouco do ritual judaico, né, da Páscoa. Porque os judeus, quando eles saíram lá do Egito, eles não tomaram vinho, ok? Conforme fontes judaicas da época, como Talmud e Babi, o Sinédrio, quando julgava algum acusado, realizava um julgamento de 40 dias para dar tempo do réu apresentar testemunhas de defesa. O réu só era julgado pelo Sinédrio mediante acusação com duas testemunhas, conforme Mateus 26, 65 e paralelos. Então aqui em Mateus 26, 65 e nos paralelos, você vê que o sumo sacerdote Caifás, ele rasga as vestes e ele diz, para que precisamos de mais testemunhas? Que isso era um procedimento do Sinédrio da época, julgar um réu com testemunhas. Então isso aqui está de acordo com a época. Mas o problema é o quê? O problema é que eles não julgavam o réu assim, num piscar de olhos, como nós vemos ali que o Sinédrio decide que Jesus era culpado e já manda ele para Pilatos. Ao contrário, os judeus eram inimigos de Roma. O que acontece é que naquela época, eles esperavam 40 dias, conforme a lei dos judeus, para poder julgar o condenado. Esses 40 dias era o tempo que eles davam para o réu apresentar alguma defesa, alguma prova ou testemunhas, duas testemunhas no mínimo, que pudessem defendê-lo. Tanto que você pode ver no Talmud mesmo, o Talmud babilônico, tem um outro Yeshua, que não é Jesus, mas é o mesmo nome, Yeshua, que foi julgado e ele esperou 40 dias para ser condenado pelo Sinédrio, conforme a época. Desde o ano 100 a.C., a religião mais proeminente do Império Romano era o mitraísmo, cujos adeptos se reuniam em cavernas e catacumbas e celebravam o deus solar mitra em um ritual celebrado com pão e vinho, onde eles comiam e bebiam simbolicamente o corpo e o sangue do deus mitra. A Páscoa judaica era feita com um cordeiro e após a ceia, os judeus só comiam pães sem fermentos e ervas amargas. Então, esse ritual de pão e vinho não é original dos judeus. Na Páscoa dos judeus, eles comiam cordeiros, ceiavam e as ervas amargas, para lembrar do tempo do cativeiro. Esse ritual de pão e vinho, apesar dos judeus sim comerem pão, porque era o pão ásimo, o pão sem fermento, esse ritual de pão e vinho era um ritual que já existia em Roma, que era o ritual de mitra, o deus solar, onde eles comiam simbolicamente o corpo e o sangue do deus mitra. Então, pode ser só uma coincidência, mas aí cada um tira suas próprias conclusões. Não existe nenhum registro velho testamentário de que o Messias seria preso durante a Páscoa, conforme Mateus 26, 31 e paralelas. O Novo Testamento, quando Jesus vai ser preso ou anuncia sua prisão, ele sempre fala, o Filho do Homem passará por isso conforme está escrito. Mas está escrito aonde? O Filho do Homem vai ser julgado, condenado para ser cumprido o que está escrito. Está escrito aonde? Porque no Velho Testamento, que é onde estão as profecias do Messias, não existe nenhuma profecia que fale que o Messias ia ser preso na Páscoa. Na verdade, esse ritual de ser preso na Páscoa, em que se associa Jesus como o Cordeiro Pascual, ele só surgiu primeiro nas epístolas de Paulo, que são as mais antigas, mais especificamente em 1 Coríntios 15, e depois naquelas três epístolas que são atribuídas a João, onde João fala que Jesus era o Cordeiro Pascual. Mas antes disso, os judeus não tinham essa concepção de que o Messias que eles esperavam ia ser um Cordeiro Pascual. Ao contrário, os judeus esperavam que o Messias ia ser um libertador, que nem Moisés, que ia libertar o povo, de um julgo de um país inimigo. Não que o Cordeiro iria se oferecer em sacrifício ou ser um Cordeiro Pascual, até porque no judaísmo, Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Então, não existe essa referência aqui no Velho Testamento, conforme a gente vê no Novo Testamento, ok? Agora vamos ver algumas possibilidades históricas. Comentaristas acreditam em três hipóteses, para explicar então essa Páscoa aqui. Ah, Jesus adiantou a sua Páscoa, pois sabendo com antecedência o que lhe aconteceria, ele decidiu celebrar a sua Páscoa antes, sendo apenas uma ceia comum. Então, digamos que Jesus, já sabendo que ele ia ser preso, crucificado, ele resolveu adiantar a Páscoa. É uma possibilidade, só que aí seria só uma ceia comum, porque não foi na data da Páscoa. B. Jesus não celebrou a Páscoa, mas uma ceia de despedida apenas, e, posteriormente, a igreja associou tal ceia à Páscoa. Também é uma possibilidade, de que ele tenha feito só uma ceia de despedida, para se despedir dos seus apóstolos, e instituir ali, por exemplo, a Nova Aliança, e depois a igreja tenha associado essa ceia com uma ceia pascual. Também é uma possibilidade, ou até os primeiros cristãos, digamos assim. B. Jesus celebrou a Páscoa, e, posteriormente, a igreja sincretizou sua ceia com o ritual já praticado em Roma, pelos mitraicos, a fim de atrair mais adeptos e tornar o cristianismo mais inclusivo. Neste caso, Jesus teria sido executado depois da Páscoa. Então, alguns teólogos e comentaristas também acreditam que sim, Jesus ceiou sim na Páscoa, mas ele não foi preso e morto na Páscoa, talvez até, possivelmente, 40 dias depois, conforme a lei dos judeus da época. E aí, posteriormente, a igreja tenha pegado a ceia dele, que teria sido uma ceia judaica, e tenha colocado os elementos de mitra, para fazer aquela inclusão, para atrair mais adeptos, colocando pão e vinho. Aquela frase de que, simbolicamente, comereis meu corpo e bebereis meu sangue, etc. e tal, talvez possa ter sido um sincretismo. Mas aí vai ao critério de cada um. São três possibilidades, e aqui as impossibilidades, ok? Cada um tire suas próprias conclusões. Paz a todos.